Música Sei que eu não posso mais viver Sem sentir o teu carinho mais uma vez Procure em teu olhar aquela luz Enfeitiça o meu ser como antes ninguém fez Tantas vezes que eu procurei Essa paz que agora em ti parece estar Contigo a minha vida faz sentido Pois eu sinto a tua força que me consegue guiar Pois tu és tudo para mim Tudo em ti me faz querer Me faz sonhar E sei bem que quando eu vou estar contigo Vou sorrir Vou viver Vou amar Sei que eu não posso mais viver Sem sentir o teu carinho mais uma vez Procure em teu olhar aquela luz Enfeitiça o meu ser como antes ninguém fez Pois tu és tudo para mim Tudo em ti me faz querer Me faz sonhar E sei bem que quando eu vou estar contigo Vou sorrir E sei bem que quando eu vou estar contigo Vou viver Vou sorrir Vou sorrir Vou viver Vou viver E sei bem que quando eu vou estar contigo Per�